Eu comecei no rádio em 1977, mas eu acho que o meu envolvimento começou quando eu era, como vocês costumam dizer aqui, gurizinho, molequinho, porque eu tinha uma avó que ela era, isso na roça, no campo, na época não tinha televisão, não tinha nem energia elétrica onde a gente morava, era um distrito de pederneiras, entre pederneiras e baulus, chamado Guayanás, e lá a gente ouvia rádio de cabeceira, a pilha, e a minha avó gostava de ouvir o noticiário no rádio, me lembro muito bem do repórter Esso, ouvia também programas de música sertaneja e rádio novela, e ela era uma contadora de história, e eu ficava fascinado ao ouvir minha avó contar história, por outro lado, meu pai era um trabalhador braçal da roça, depois ele foi trabalhar em pedreira, e no final da tarde eu via que ele chegava cansado, todo empoerado, depois de um dia exaustivo ao sol, e eu dizia, eu não quero isso pra mim, e meu pai também não queria que eu tivesse um emprego igual o dele, e eu sonhava com aqueles homens do rádio, eu falava, puxa vida, esses homens, eles estão contando história e não estão se arrebentando de tanto trabalhar igual meu pai, um trabalho pesado. Então, eu já coloquei na cabeça desde criança que eu faria jornalismo, que eu seria jornalista, eu sabia disso, eu tinha noção, e a minha família costumava até zoar comigo, fazer piadinha, porque eu pegava uma banana, fingia que era microfone, um cabo de vassoura era microfone. Então, o rádio, eu corri atrás desse meu sonho. Primeiro eu trabalhava em contabilidade, eu era só técnico em contabilidade formado, mas não gostava daquilo, fazia por uma questão de sobrevivência, até que um dia surgiu oportunidade, um concurso na Rádio Jaoense, uma das emissoras coligadas em Jaú, interior de São Paulo. Eu já havia feito algum trabalho no rádio, na Rádio Cultura de Pedreneiras, a cidade onde eu morava, pertinho de Bauru, e eu queria me profissionalizar no rádio. Eu fazia comunicação social na Fundação Educacional de Bauru. Um aluno, Zé Maria Contador, hoje o Zé Maia, narrador de futebol na Rádio Bandeirantes, meu amigo, trabalhava na rádio, falou, eu vou sair da rádio e vai abrir um concurso, eu acho que você tem que prestar o concurso. Eu falei, e agora? Prestei esse concurso, eram 33 locutores, 33 candidatos, eu fiquei em primeiro lugar. E aí, quando eu me demiti da empresa que eu trabalhava e fui trabalhar na rádio, o gerente da rádio falou, não, você volte para onde você trabalha, porque aqui você vai morrer de fome no rádio. Eu falei, não, mas é isso que eu quero, se eu passei em primeiro lugar, a vaga é minha. Trabalhava numa multinacional, equipamentos, claro, que fabrica tratores, guindastes, espaços carregadeiras, e tinha um bom emprego, um bom cargo lá. Hoje ela é Volvo, a Volvo encampou essa empresa. E eu deixei uma multinacional e um plano de carreira de um, poderia ser um executivo, para trabalhar no rádio, que era o meu sonho. Do rádio, mais um degrauzinho, fui para o jornal impresso, então eu fiz rádio e jornal impresso durante quase 11 anos. E dia 8 de 8 de 88, uma data que não dá para esquecer, eu entrei para o jornalismo em televisão, na Rede Globo Oeste Paulista, passei pelo SBT, fiz o documento especial, então foi Globo, SBT, documento especial na fase Band e agora na Record há 10 anos. E era na televisão, no jornalismo de televisão, que tu te encontrasse? Olha, eu sou apaixonado pelo rádio, e depois eu me apaixonei pelo texto impresso de jornal. Sabe aquela coisa de lamber a cria, você escrever hoje, amanhã você vai no jornal, na banca, pega o jornal, pega a sua matéria e você fica lambendo a sua cria. O texto impresso, eu acho que ele exige mais do jornalista, porque se você cometer um erro de concordância no rádio ou na televisão, talvez passe despercebido por quem está te assistindo, para quem está te ouvindo. No jornal não vai ficar para o resto da vida, não tem como você apagar com uma borrachinha aquilo. Então, eu gosto muito do texto impresso, muito do jornalismo impresso. É difícil dizer qual a sua grande paixão, onde você se encontrou, no rádio, no jornal ou na televisão. Eu acho que ambos têm um texto distinto, uma forma distinta de comunicar, todos com objetivo só. Eu gosto de todos. Talvez o texto impresso seja a minha grande paixão ainda. Tenho dúvida se ao rádio seria o texto impresso. Ah, mas a televisão te deixou famoso. Ora, fama. Um jornalista na sua essência. Na sua essência. Eu gosto do jornalismo como um todo. Sou apaixonado pelo rádio, adoro jornal e gosto da televisão. Digamos, numa sequência, assim, o primeiro jornal, o segundo televisão, o terceiro rádio, ou o primeiro jornal, o segundo rádio, o terceiro televisão. Não sei. Mas eu acredito que o texto impresso seja a minha grande paixão no jornalismo, embora o pratique pouco. Por conta desse avanço da tecnologia, o mundo tem transformação e, obviamente, o jornalismo também está dentro dessa transformação. Milhares de informações, redes sociais, tudo. E, às vezes, parece que a gente produz muito, muita informação, mas, às vezes, falta alguma coisa. E o que chama a atenção nas suas reportagens é a questão humana, a dimensão humana que você dá para essas, para as suas reportagens. É esse o teu diferencial? É isso que tu procuras quando vai a campo fazer uma reportagem? Às vezes me perguntam, Jair, como é que você consegue transformar uma matéria simples numa matéria que tem um apelo humano? Eu costumo dizer o seguinte, se você mandar, como chefe de reportagem, Gerson, vá lá e faça uma reportagem de um buraco de rua. Na frente desse buraco de rua mora alguém. Então, vamos humanizar o problema. Não é um problema técnico de engenharia da sua cidade, aquele de engenharia de trânsito, de engenharia viária, aquele problema daquele buraco de rua. Alguém mora ali. Alguém tem uma história para te contar sobre aquele buraco de rua. Então, vamos humanizar esse assunto. Aí, como você consegue? Ora, como eu consigo? É muito simples. Seja você mesmo naquilo que você faz. Eu sou caipira. Foi criado no interior de São Paulo. Eu sou daqueles que eu chego na sua casa, se você der uma chance, eu já vou lá na cozinha tomar um cafezinho com você. Se você me der licença, eu abro a geladeira, vou pegar um copinho d'água. Eu costumo... Essa relação é fácil. Principalmente quando você vai entrevistar pessoas simples, pessoas humildes lá do sertão. E é você chegar a essa pessoa como você é realmente, quem eu sou. Não adianta eu chegar de paletó e gravata, maquiado. Aliás, não uso paletó. Paletó é só quando está frio. Gravata, raramente. E nem maquiagem. Então não adianta eu chegar todo maquiagem, todo maquiado, cheiroso, engravatado, empinado, com gel no cabelo. Não. Eu quero chegar... Eu me visto como eu me visto naturalmente no dia a dia. De igual para igual para aquela pessoa. E uma coisa que eu faço também, eu evito usar... Nem sempre é possível. O microfone duro, o microfone de mão, aquele que você esfrega na cara da pessoa, que às vezes impressiona e a pessoa até treme. Eu prefiro usar esse microfone de lapela, discreto, para deixar a pessoa mais à vontade. A técnica é. A pessoa tem que sentir a vontade com você para ela se abrir, abrir o seu coração e dizer quem realmente ela é, contar a história que você quer que ela conte. Pelo e mexe, a gente deu uma reportagem em tudo, um país que às vezes a gente nem sabia que existia, ou num recanto do Brasil, que também a gente pouco conhece, personagens. Pô, de onde é que ele cavou isso? De onde é que tu tira as suas histórias? Então, quando, por exemplo, vamos fazer... Vamos ao Ascarã, que é o monte mais alto da Cordilheira dos Andes. Ok, vamos lá. Vamos ao Ascarã. Bom, aí você vai pesquisar na internet, onde tem a pesquisa. Qual a altura? 6.280 metros. Agora, quem mora lá ao lado, você não sabe. Você sabe... Eu sei que até para ir até o Ascarã, eu vou passar por Juárez, vou pegar um caminhão, vou carregar uma lhama, vou montar uma equipe, carregadores, cozinheiros. Bom, carregadores, cozinheiros, lhama, opa, já tenho personagem. Meu cozinheiro já vai ser um personagem, já imagino, não sei quem é o cidadão, vou descobrir lá. E eu me lembro, por que eu estou citando a Cordilheira dos Andes? Porque eu me lembro que numa dessas... Aí nós fizemos um trekking, andamos dias, dias, dias pelas montanhas, caminhando, subindo, descendo. E eu cheguei num vale, tinha as pessoas que moram ali, os fazendeiros, os sitiantes, e eu vi uma senhorinha, falei, eu vou conversar com essa senhora. Eu jamais imaginei, quando eu saí do Brasil, que eu iria encontrá-la, mas eu queria, eu sabia que ao longo do caminho ia ter alguém. Aí eu entro, mostro o costume dela, ela trabalhando na lavoura, buscando água, fazendo a comida, e ela tinha vários bichinhos, parecem ratos, correndo dentro de casa, que é o porquinho da Índia. E eu acho aquilo curioso, começo a mostrar o porquinho da Índia, estou saindo, e ela tinha um pintinho, uma galinhazinha, que ela comprou um pintinho, estava morto, pendurado pelo pezinho na varanda de casa. Eu falei, mas peraí, senhora, por que a senhora está mantendo esse pintinho morto aqui? Ele falou, não, é que o cidadão que me vendeu, disse que ele tinha saúde, e o cidadão foi embora, ele morreu, então eu vou deixar ele aqui, o dia que ele voltar, vou mostrar, falou, ó, o pintinho que você me vendeu. Então, rendeu uma boa história e foi uma boa personagem. E eu não imaginava, não dá para você produzir, olha, vamos produzir um personagem perdido na Cordilheira dos Andes, são coisas que você encontra. Por outro lado, tem outras matérias que você consegue produzir, imaginar o que você vai encontrar pela frente, mas muita coisa, muita coisa acontece na base do improviso mesmo. vamos para tal destino, lá nós vamos mostrar o meio e lá vamos encontrar o homem, porque o objetivo é o homem e o seu meio. Não adianta mostrar uma cachoeira bonita, uma catarata bonita, uma selva bonita, rios caudalosos, se eu não tiver o personagem, a pessoa que vai humanizar, transformar algo numa história bonita, contada por um cidadão daquele local, com seu sotaque, com seu linguajar. Como é que surgem essas pautas? Como é que tu vai parar lá nesse topo da Cordilheira dos Andes, nesse local? Como define-se isso? Qual é a tua rotina? Nós temos bons produtores. Essas viagens internacionais nós fazemos com produtores da própria Record e também com amigos meus que têm uma produtora chamada Babum Filmes e eu já rodei os quatro cantos do mundo com eles. E o R. Ayo, que é um desses produtores, ele já viajou os quatro cantos do mundo. Então, ele tem contatos. Por exemplo, se você quiser fazer uma matéria amanhã na Indonésia, ele tem um produtor lá. Fui recentemente para a China, tem uma produtora lá, uma moça que está à disposição. Se você vai para o Quênia, ele tem um contato no Quênia. Então, é preciso você... Televisão, produção é contato. Você tem que ter uma agenda e você tem que saber... Se você não tem um contato em Dubai, você tem que ter um contato com esse cara de jacarta que tem um contato em Dubai. Então, são contatos, é uma rede de contatos. Por exemplo, na China, a Babum, o Henry, meu amigo produtor, ele não tinha um contato na China. Mas a gente precisava ir para a China e ele sabia os destinos onde a gente ia gravar. Nós vamos para o sudeste da China, lá nós vamos para uma vila de mulheres cabeludas, nós vamos mostrar aos pássaros pescadores, um tipo de pesca milenar, e nós vamos conhecer pessoas que vivem em cavernas, que tem uma população de 30 milhões que vivem em caverna. Então, nós já sabíamos os destinos para onde íamos e agora, como chegar lá? Como vencer os desafios do idioma? Contratamos uma produtora. Nesse caso, ele não tinha um contato na China. Internet, procurou lá moças e moços, rapazes querendo fazer freelancer, encontrou jornalista freelancer, manteve contato, aí falou, como o tátice da China, teve um processo burocrático muito grande, você tem que mandar todas as suas informações, até a cópia do seu imposto de renda tem que ir para lá. Enfim, todos os dados e uma permissão oficial para ter um visto de jornalista. Se você entrar com um visto de turista e for pego filmando, você pode ter problema. Então, visto de jornalista. Se bem que eu já estive em alguns países com visto de turista. Como ninguém perguntou o que eu estava fazendo lá, eu voltei com reportagem também. E conta uma coisa, é possível lembrar uma reportagem muito peculiar, muito diferente, e uma que tenha te emocionado profundamente, tenha mexido com o profissional experiente que tu és? Olha, todo mundo me pergunta isso. É difícil com tanto tempo de trabalho, são 36 anos já, 35, e eu fiz muita reportagem, e muitas mexeram comigo. Eu me lembro lá atrás, no Aqui e Agora, quando a gente fazia muita reportagem policial, uma que me chocou muito. Normalmente, na mídia, a gente está acostumado a fazer matéria sobre crimes, assassinatos de adultos. Lá não, lá foi uma criança que matou outra criança. E eu me lembro que aquilo lá me abalou muito, me abalou. Eu fiquei semanas que eu ia deitar, eu ficava imaginando aquela situação. Estive em várias tragédias, em várias situações, de Eldorado dos Carajás, agora em Santa Maria, Boate Kiss, vários, 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 várias catástrofes, terremotos, enfim. Mas aquela particularmente me marcou muito, uma tristeza ver criança, matando criança, agindo como os adultos fazem hoje. Essa marcou. Aventura, viagens de aventura, foram muitas, o Saara, os desafios do Saara. Uma que marcou bastante foi em Papua do Oeste. A ilha de Papua é devido ao meio, metade é Papua do Oeste, que pertence à Indonésia até hoje, e a outra metade tornou-se independente da Inglaterra, é Papua Nova Guiné, na Oceania. E aí nós descobrimos, numa viagem que fizemos a Boa Anel, estávamos no aeroporto de Semarangue, na Indonésia, para atravessar o Mar de Java, e eu vi uns painéis gigantes no aeroporto de Semarangue, com índios, com... como é que chama? Omeca, Tolteca, eu não lembro o nome, é uma peça que eles colocam no pênis, bem grande, um protetor peniano gigante. E eu achei aquilo exótico, perguntei para o Henry, que era o protetor peniano gigante. E o Henry, onde que é isso? Ele falou em Papua. Então, vamos fazer uma matéria lá um dia, vamos. Só que aí, nós descobrimos que em Papua, não Nova Guiné, mas a Papua do Oeste, haviam canibais ainda, povos que não haviam tido contato com os seres humanos, e os contatos que se davam conta, aconteceram depois de um ato de canibalismo dele. Comeram dois missionários ingleses, e o governo indonésia até pediu desculpa para o governo britânico, olha, desculpa, comemos seus missionários, na verdade, os aborígenes de Papua do Oeste. Sabíamos que em Papua, Nova Guiné, já havia turismo e contato com os coroaibatú, que é o povo das árvores, mas lá não. Então, foi um desafio muito grande, uma viagem extremamente cansativa e cara para a Recó, e nós caminhamos sete dias durante uma mata fechada, sem trilhas, abrindo picadas no facão, passando por dentro dos rios, para encontrar os coroaibatú, que moram em grandes árvores. E era uma grande incógnita, como é que eles vão nos receber? Há um histórico de canibalismo, juram que hoje eles não comem mais carne humana, mas vai que eles têm uma recaída. Mas, enfim, foi uma grande reportagem, foi muito difícil de fazer, dormindo no chão, chove o tempo todo, dormindo embaixo de chuva, não tinha rede, não tinha barraca, enfim, foi uma aventura e tanto que eu dificilmente vou esquecer. Para encerrar agora, não mais para a televisão, mas para um grupo de estudantes que está hábito pelas suas histórias, daqui a pouco na palestra, o que é possível dizer para essa gurizada que está em um espaço menor, uma cidade menor, cheio de expectativas, vendo a internet nos atropelando com a velocidade da informação, não necessariamente da notícia. O que é possível dizer para essa gurizada? Jornalista é um eterno aprendiz. Eu estou há muito tempo no jornalismo e eu me sinto como se tivesse começado ontem. Eu estou aprendendo. Por quê? Porque você conta a história do mundo e do ser humano. e o ser humano, é difícil você compreender o ser humano e o mundo, ele é muito ágil, muito dinâmico. Quando eu comecei, por exemplo, em jornalismo, a gente usava fichinha de telefone, de orelhão, não tinha celular e olha lá quando conseguia falar. Ainda caía a ficha, acabava a ficha, enfim, quando eu estava na rua para ligar para o rádio, às vezes eu entrava no rádio, alô gente, eu estou falando do orelhão, se você ouve um barulhinho aí que caiu a ficha, hoje temos o celular, temos a internet, hoje é uma beleza você fazer uma pesquisa de qualquer assunto, você pede uma pesquisa, põe no Google lá e em um minuto você já tem tudo.